E aí pessoal, vocês tão bão? Minha outra beleza! Agora, vocês já repararam um negócio? Eu acho que todo vídeo meu começa falando assim, né? Mas vamos dar sequência nos trabalhos. Vou segurar o negócio aqui pra não cair. Você já reparou que o povo brasileiro é um povo que vive endividado? O pobre se endivida com pouco e o rico se endivida com muito. Tu vai numa loja comprar um celular, o celular ele custa, tá lá, mil reais. Você chega assim no celular, como é mil reais? Tem desconto? Ah, em dez vezes tem. Mas como assim em dez vezes? Não, em dez vezes é dez parcelas de noventa e nove. Multiplicando, dá novecentos e noventa. Qual é o interesse de você vender um produto com desconto a prazo? Sendo que a vista não, a vista é mil. A prazo é novecentos e noventa. Mas isso tem uma explicação lógica pra isso. Vocês já repararam no hino nacional, brasileiro? Eu peguei implicância com o hino. O hino fala se o penhor dessa igualdade, o que que é penhor? Penhor é dívida. O penhor dessa igualdade, ou seja, tá todo mundo endividado. Você vai, que nem eu já, faz tempo já, o meu pai ficou doente, aí passou eu pra cuidar dos assuntos de banco. Aí era eu que ia nos bancos, que vou. Tá lá o cara, todo estiloso, fazendeiro, todo traiado. A chavona bonita da Hilux e a Bíblia do lado, no cinto da Toyota. Eu falei, ué. E fazendeiro compra a caminheta fiado. Eu achava que comprava a caminheta à vista. Porque este cidadão em especial, não vou falar o nome, porque a gente tem que preservar a pessoa que não tem nada a ver com o nosso vídeo aqui. Teve um dia, conversando com um dos motoristas do figurífico. O figurífico tinha 30 caminhões agregados no figurífico. Esses 30 caminhões puxou boi de uma fazenda, só de uma. 40 dias pro figurífico. O figurífico não matou boi de ninguém, só de uma fazenda. Foi 40 dias do serviço. E o cara lá no banco pagando na parcela da caminheta. Compra o fiado. Mas como que compra o negociado se o cara vende boi 40 dias pro figurífico? Abate direto. Mas é a consciência do nosso hino. Se o penhor, se a dívida, dá essa igualdade de todo mundo. O pobre é endividado com a bicicleta, com a motoca, com o celular, com a televisão fininha, com a geladeira e duas portas. Tá na dívida. Quem é fazendeiro, com a cimédia, tem uma situação financeira melhor, é endividado com a caminheta, entendeu? E quem é bilionário? Aquele pessoal que tá no topo. Também tá endividado. É o jatinho, é o helicóptero, é não sei o que, é o Lamborghini, é a BMW. Sempre, de vez em quando, aparece a televisão aí, o artista brigando, e ex-mulher, e pensão, e fi, e fi, aí não sei o que. Ah, o cara não paga porque não quer, porque ele tá de Lamborghini, ele tá de jatinho. Aí o artista aparece, não, gente, pelo amor de Deus, o carrão lá, o avião é do banco. Não é bom não, tô pagando dívida, é financiado. Aí eu, lembra uma revista, né? Aí na traje da última capa, tava lá uma foto de um helicóptero, bonito, liso em Bradesco. Aí eu falei, ah, eu vou lá no Bradesco. Mas coisa, vocês financiam o helicóptero? Aí eu cheguei do banco, deu aquela olhada de mim assim, de alto a baixo. Uma calça desbotada, uma camisa sujada de banana, uma botina no pé. Falei, mas tu tá querendo comprar um helicóptero? Falei, não, queria, queria, queria. É, não sabe, né? Mas se algum doido liberar financiamento, aí pega. E falou, não, financia sim. Falou, no Brasil tudo é financiável. Tudo sem imaginar, a gente financia. Tendo crédito e aporte financeiro, a gente financia. Tendo crédito, que é um aporte, é um penhor. Tendo um penhor, a gente libera o financiamento. Até lá, o artista que fizeram o maior banzé, o avião dele era financiado pelo BNDES, que abriu a caixa preta, eu já sabia que era. Você é youtuber de aviação, dá endereço de site, que tem o registro e a propriedade do avião. Então eu já sabia como é que funcionava o avião do cara. Eu já sabia disso. Aí, o que aconteceu? O jatinho dele transportou o ex-presidente. Ah, tá vendo? Não, gente, ele foi explicar. Não, o avião é financiado. Nas horas desocupado, o avião, ele trabalha, ele é agregado no táxi aéreo. Pra pagar a parcela. Pô, mas o cara é milionário, o cara tem um salário... E tá pagando parcela. Mas não vai mudar nunca. Se eu virar presidente da república, a primeira coisa que eu vou fazer nesse trem é mudar o INNACIONAL. Olha quanta coisa errada que tem no INNO que faz o povo viver no erro. Se eu penhor dessa igualdade manter o povo endividado. O cara vai lá e penhora um trem. Não, mas eu quero comprar a vista. Não, mas a praça é mais barata. Tem um trem que faz o pessoal viver no aperto, na dívida. Ah, mas se eu fosse milionário, você ia comprar financiado um jato, um iate, um trem. Não, mas eu sou pobre, sou miserável. Tu comprou um celular financiado. Comprou um liquidificador. Você vai na loja, tá lá. Liquidificador, promoção, 150 reais. 10 prestação de 14 reais. Aí sai por 140. Você vai parcelar 150 reais. Não, é um trem fora da realidade. E quem é o culpado disso? Só pode ser o INNACIONAL. Fazendo a menção no outro vídeo que eu falei do INNACIONAL, falei do povo, aí alguém que ninguém falou, mas eu vou falar. Ah, mas tá colocado lá que verás que o filho teu não foge da luta. É só te faço uma pergunta. Como que o cara luta deitado? Mas hoje mesmo que eu tô encabulado é cá. É com penhor, com a dívida. A gente vive penhorado. De dívida. Se o penhor é essa igualdade. Tá toda igualdade, tanto mundo. É rico, é pobre, é miserável, é desmiserável. É gente que saiu da pobreza, é gente que entra na pobreza. Gente que se diz que é rico. Outro se diz que é pobre. Tem gente que se diz que é pobre. Tem. Eu conheço um povinho aqui, ó. E ele começa a contar as coisas, parece que você começa a chorar, e dá dinheiro de mola pra ele. Rapaz, esse cara é rico. Mas tá endividado. Eu falei desse fazendeiro, mas tem outro. Você vai no banco lá toda semana, tá lá o cara. A chave da L200, da S10, do Corolla, da BMW, e o boleto do lado. Dívida. Aí você vai lá o cara, tá lá o outro, lá com o consórcio, com o boleto da Honda. Você já sabe que ele ali financiou o moto. O outro tá com o boleto da Casa Bahia. O outro tá com o cartão da Havana na mão. Tá devendo R$30,00 pro mês. Tá pagando. Comprou uma batedeira de boleto de R$250,00, 12 parcelas de R$24,00. 10 parcelas de R$24,00. Aqui na minha região, o que predomina aqui é é a Móveis Gazin. Outras regiões do país aí, tem outras empresas que dominam no setor de móveis. Mas existem as outras lojas que mexem com tudo, com os outros tipos de departamento. Mas é cabuloide. O penhor dessa igualdade. E quando vai lá, a gente continua endividado. De boleto em boleto, a gente vai lá, você vai pagar um boleto, você volta com 10 boletos no bolso. Um de R$12,00, um de R$14,00, outro de R$15,00, um de R$100,00, outro de R$150,00. Mas eu estou falando, eu não tenho aqui para comprovar que eu não vou pegar. Você já deve ter visto alguma foto na rede social, no vídeo. Eu uso um relógio. Aquele relógio, eu comprei ele em 2010. Eu paguei 10 prestações de R$22,00 nele. Ia funcionar até hoje. Parece um relógio em bom. Então, de todo jeito, vai viver o quê? É endividado. Mas também, né, se o penhor dessa igualdade, você vê o cara com a chave na mão, você já vê a Bíblia do lado. Não, o boleto é maior do que a Bíblia. Aí, quando a gente não paga, aí é fácil você saber quando o cara paga as parcelas de atraso, né? Porque o boleto, ele vem com um monte de folha de sulfite, que foi a 4, né, grampeada nas parcelas, né? Aí o boleto que é desse tamanho, fica desse, né? Porque você prova aquela folha, a bicha fica grandona. Aí tu olha lá e fala, esse cara está pagando e é atrasado. Aí, para ninguém ver, ninguém reparar, se o cara está pagando em dia as parcelas ou não, você tem que fazer o quê? Deixar o boleto escondido. Para ninguém ver. Se eu olhei ali, é só o boleto com o tiquezinho grampeado no canhoto, está pagando em dia. Tem o boleto, aquele monte de folha de sulfite a 4, grampeada, porque foi negociado no escritório de cobrança. E assim, vamos lá, seguindo com o nosso penhor da igualdade. Pelo menos a coisa não pode reclamar, né? Que rica e pobre é do mesmo jeito. só muda o tamanho da parcela para pagar e o tamanho da dor de cabeça, porque quanto maior a parcela, maior vai ser a dor de cabeça para arrumar dinheiro para pagar essa bodega. e o tamanho do mesmo. Obrigado.